A Copa é um grande negócio para o Brasil, é uma grande alegria para o povo brasileiro, gera muito emprego, aumenta a renda, mantém o Brasil no ritmo do crescimento, enfrentando a crise mundial. A Copa é bom para todos, é bom para o governo, é bom para a economia, é bom para o emprego e é bom para o povo que estaria curtindo a Copa pela televisão lá em outros países e agora curte no estádio, na rua, na televisão, curtindo esse Brasil lindo, acolhedor, em festa. O Brasil está em festa, o povo está em festa e o Brasil está no rumo certo.